Fala galera! Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 19! Isso mesmo molecada, mais FIFA 19 aí no canal e hoje vamos falar sobre comemorações. Novas comemorações no FIFA 19. Eu já fiz dois vídeos aí, um falando sobre novos estádios que vamos ter no FIFA 19, outras novidades, tem um vídeo com muitas novidades do FIFA 19 e também temos um vídeo falando do FIFA, da Copa do Mundo. Todos eles estão aqui na descrição, é só você dar uma decidinha ali e acompanhar. Existem vários sites promovendo enquetes, perguntando para a comunidade de FIFA quais são as ligas, quais são os estádios, modos de jogo que eles querem introduzidos no FIFA 19. E nós temos também essa enquete para as comemorações, molecada, que faz o jogo ficar super legal essas comemorações diferenciadas. Nós vamos trazer aqui para vocês as seis mais bem votadas. Caso vocês não encontrem a comemoração que você mais gosta, deixe aqui nos comentários, quem sabe nós fazemos mais um vídeo só com as comemorações sugeridas por vocês, beleza? Vamos conhecer aí as seis comemorações mais votadas aí pela comunidade. A primeira comemoração que vocês estão vendo aí é uma comemoração que tem no joguinho Fortnite, molecada, um joguinho aí que vem explodindo e o Griezmann, como sempre, com a sua irreverência, fez aí, ele põe um L na testa e fica dançando, muito legal essa comemoração. O Griezmann que já tinha aquela, que, mano, é exclusiva dele, provavelmente vai trazer essa para o FIFA 19. Essa comemoração ficou muito top, diga-se de passagem. Outra comemoração que a galera está fazendo muito aí durante os jogos, depois do lançamento do filme Pantera Negra, muitos jogadores, tanto de basquete, quanto de tênis e jogadores de futebol começaram a fazer essa comemoração que o Lingard fez aí durante um jogo. Ele fez o gol e fez a comemoração do Pantera Negra. São dois estilos aí, uma que ele faz sozinho, depois ele sai assim com a mão na cara e uma que ele cumprimenta o Pogba, muito top essa comemoração, uma das que eu mais gostei. A terceira comemoração que eu vou trazer aqui para vocês é uma comemoração que quem fez foi o menino do Topete Dourado, o Grande Neymar, quando ele pegou a chuteira, pôs na cabeça e saiu equilibrando. Muita gente criticou, falando que foi um ato de marketing, mas que ficou muito legal, ficou. Nós podíamos acrescentar isso aí, ele tirava a chuteira, põe aqui na cabeça, pô, aí seria muito top. Tá aí, uma das mais votadas. Essa comemoração não tem como ficar de fora. Tem que ter, a EA Sports tem que arranjar um jeito de colocar essa comemoração do Messi, quando ele fez o gol da virada do Barcelona sobre o Real Madrid, que ele foi lá e mostrou a camisa, depois o Cristiano Ronaldo também fez essa comemoração, muitos outros jogadores também fizeram. O único problema é que tem toda aquela coisa do fair play, que você não pode tirar a camisa, tem muitas coisas chatas aí no futebol, mas essa comemoração seria muito top. Ter ela no jogo, você acaba de fazer o gol e vai mostrar o nome da camisa do jogador para a torcida adversária. Mano, isso é muito legal e deixa o futebol cada vez mais alegre. E aí, pensa muito bem nisso, não importa se a gente vai tomar um amarelo, na hora do gol vale aquela alegria, vale essa espontaneidade. Mano, é muito top essa comemoração. Mais uma comemoração que pode entrar aí no FIFA é a pose de quebrada. Eu não sei como é que os gringos vão traduzir isso, porque isso é uma gíria muito brasileira, mas um jogo contra o Chile. Neymar, o menino Neymar e o Gabriel Jesus fizeram essa comemoração e depois, pelo mundo afora, as pessoas começaram a comemorar do mesmo jeito. É uma pose aí da galera que curte aquela pose de quebrada, que a molecada fica meio que sentada, ajoelhada assim. É muito top essa comemoração. E se ela vier no FIFA, vai acrescentar muito para nós aqui brasileiros. Muito típico aqui da nossa região. E a última comemoração é a comemoração do Monstro Salah. Todas as vezes que ele faz o gol, ele para na frente da torcida e abre o braço. Uma comemoração muito simples, mas muito legal. Muito característica desse monstro que vem jogando muito, trazendo o Liverpool nas costas, jogando demais mesmo. O grande Salah. Essa comemoração, eu acho que não tem como faltar no FIFA 19. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos sentar o dedo nesse like para ver se a gente bate 5 mil likes. Nesse vídeo também, eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo e... Fui! Se inscreve aí, molecada! Música Música